Oi, gurias! Tudo bem? Eu tô dentro do estacionamento do mercado, por isso que tá escuro. Tô aqui, ó, com a minha lanterna pra me dar uma iluminada, porque, gente, que estacionamento mais escuro! Hoje eu vim gravar compras do mercado pra vocês, que eu sei que vocês amam. E no mês passado eu descobri um mercado super barato aqui da minha cidade. Eu já tinha tentado fazer compras em um outro atacado e eu não tinha gostado do valor, tinha dado a mesma coisa do que eu compro perto da minha casa, então não tinha valido a pena. Aí pesquisei mês passado um outro atacado aqui em Vila Velha, né, que eu moro no Espírito Santo, e aí eu vim no mês passado e eu gostei. Então hoje eu vim de novo, vamos ver se vai valer a pena comprar as coisas mais barato aqui no atacado. Vamos ver se vai dar boa aí a nossa compra. Vou fazer a compra do mês, mas eu sempre reponho algumas coisas, como legumes, verduras, presunto, queijo, frios, pães, essas coisas que são mais frescas eu acabo repondo durante o mês. Tem coisas que eu não preciso comprar porque eu já tenho em casa, como feijão, essas coisas assim, algumas coisas eu já tenho, então eu não preciso comprar tudo. Espero que você goste desse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, dá o seu like e ativa o sininho também pra você receber todos os vídeos assim que eles forem lançados, tá bom? Agora bora pro mercado fazer compra. Chocada em Cristo com o preço do óleo de soja. Gente, eu pagava 3 reais. Nem sabia que tava escasso, ó. Você só pode comprar 6 por cliente. Gente do céu. É, mas eu já vi que em outros mercados também tá tudo o mesmo preço, né? Então não é só porque é esse mercado. Mas, meu Deus, eu não tava esperando. Gente, uma dica que eu tenho pra vocês, que eu sempre faço, é ver o preço por litro das coisas que eu compro pra saber qual tamanho vale mais a pena. Por exemplo, Downy é um produto que tem de vários tamanhos. Tem desde o 500ml, tem de 1 litro, tem de 1,5 litro. Então eu sempre vejo o tamanho da embalagem e quanto ele tá custando por litro. Por exemplo, esse Downy Passion aqui, ó. Ele tá R$20,59 o litro, tá? 1 litro. Aí se você vem aqui, ó. Aí você vê o de 1,5 litro, que é esse maior. O de 1,5 litro, ele tá R$27,19. O que significa que fica R$18,13 o litro. Então fica mais barato você pegar de 1,5 litro, que tá saindo R$18,30 o litro, do que você pegar de 1 litro, que tá saindo R$20,59. Eu sempre faço isso. Quando eu compro coisas em quilo também, por exemplo, queijos, frios, coisas assim, eu sempre vejo quanto custa o quilo e quanto, tipo assim, se vale a pena eu pegar 500g, 1kg, 1,5kg. Então, com certeza tá valendo mais a pena. Mesmo que seja só por R$2,00, já são R$2,00. Então tá valendo muito a pena eu pegar esse Downy 1,5 litro aqui, porque tá saindo R$18,13 o litro. Então eu vou pegar de 1,5 litro, porque vai ficar mais barato. Uma outra dica, galera, é quando eu vou escolher molho de tomate, extrato de tomate, qualquer coisa. Por exemplo, ó, molho de tomate tradicional. Você vai ver os ingredientes aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem, porque a galera aqui não ajuda. Mas eu vou ler pra vocês, tá escrito assim, ingredientes tomate, polpa de tomate, sal, amido modificado, óleo de soja, cebola, sal sem flocos, alho em pó, realçador de sabor, monossódico, conservador, sorbato de potássio e não sei o que, não sei o que, não sei o que, sucralose, mais açúcar, né? Ou seja, é um combo de tudo menos de tomate. Então eu não gosto de comprar quando tem esse tanto de ingrediente. A coisa que vocês mais vão encontrar é sempre, aqui acho que dá pra vocês lerem melhor, né? É sempre esse amido modificado. Todos eles têm amido. E aí o que eu faço? Sempre que eu compro um molho de tomate, ó, esse daqui, por exemplo. Tomate, amido modificado, óleo de soja, sal, açúcar, eu não quero essas coisas. Então o que eu faço? Eu leio, 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 leio rótulo até que eu encontro um que é assim, ó. Ingredientes, polpa de tomate e tomate, ponto. Não quero aquelas tanto de coisa de amido, de sal, de açúcar, disso, daquilo, cebola, salsa, isso eu faço tudo à parte. Então olha que bom, esse daqui é só a polpa de tomate e o tomate. Então ele é muito mais natural do que os outros que são com um monte de coisa. Aí eu acabo sempre comprando esses que são só de tomate mesmo. Gente, cheguei em casa, já coloquei na mesa tudo que eu comprei. Então eu vou falar pra vocês, tá um pouco apertado porque eu quis colocar todas as compras aqui na mesa e essa mesa da cozinha, ela é pequena, então. Por isso que parece que é muita coisa. Não, mas realmente é muita coisa, é uma compra do mês, assim. Só que, claro, tem coisas que vai durar mais de um mês, tem coisas que eu não precisei comprar porque a gente já tinha. A cortina tá batendo porque tá ventando, ó. Mas não vou fechar porque senão eu vou morrer sufocada, então se a cortina bater nem liguem, tá, gente? Vamos lá. Aqui eu deixei na cadeira um papel higiênico, mas eu comprei dois desse daqui. A gente comprou esse Neve Dermacare aqui, que vem 12. E aí eu comprei dois pacotes desse. Então eu deixei aqui só pra mostrar pra vocês porque na mesa nem caberia. Tem repolho, tomate, brócolis, cebola, batata, banana, laranja lima e limão. Essas frutas que eu compro assim, gente, elas são mais baratas. Por incrível que pareça, custa R$1,50 cada bandeja dessas aqui. Então eu comprei beterraba, cenoura e duas bandejinhas de batata doce. Eu acho que fica um preço super em conta, tem 500 gramas cada bandeja e fica mais barato do que comprar avulso. Aqui eu comprei um quilo de filé de peito, né, de frango. Aqui, gente, tava numa promoção. Eu achei o preço em conta, mas tinha que pegar a peça inteira, que é o filé mignon. Tava, acho que R$33 o quilo do filé mignon. E só que você tinha que pegar a peça inteira. E cada peça tinha uns dois quilos, dois quilos e pouco. O meu deu dois quilos, R$140. Então eu dividi um quilo pra bife, um quilo pra estrogonofe. Tanto que deu R$73. Mas é filé mignon e tem mais de dois quilos. Então eu achei que valeu a pena. E aqui tem carne moída. Eu peço sempre pra eles separarem em pacotinhos, assim, de 300 gramas, que é o que eu uso pra fazer um almoço pra mim e pro Bruno. Então já vem aqui também, ó, tá vendo? Aqui tem pacotinho de bife e três de estrogonofe. O moço do açougue, ele já pica picadinho pra estrogonofe. Já vem pronto, é só congelar. Aqui eu comprei dois desses negocinhos aqui de cachorro, que eu sempre compro um por mês pra pérola e canela. Comprei um de carne e um de cordeiro, desses da Pedigree. O Bruno não gosta que eu dê, então eu dou só um pra cada um mesmo. Porque não é muito bom essas coisas, é puro conservante e tal. Aí, deixa eu até dar um zoom pra vocês, ficar melhor. Aqui eu comprei um pão 100% integral de 12 grãos. Aqui tem três latas de atum em pedaços ao óleo. Não tinha o natural, só tinha o óleo, então eu peguei três que a gente gosta de comer com torradinha ou gosta de fazer com macarrão também. Aqui eu tenho farinha de rosca, que a gente gosta pra empanar às vezes alguma coisa, fica bem bom. Aqui tem queijo mussarela. Lembra que eu falei pra vocês que eu sempre olho o valor do quilo? Esse daqui tava 14 reais, mas o quilo dele tá 39,90. Os outros queijos estavam 43, 44 o quilo. Então eu peguei esse, que o quilo é 39,90. E pegamos também um peito de peru, porque eu e o Bruno estamos tentando fazer uma reeducação alimentar. Aqui eu peguei três creme de leite, desses aqui da Itambé, que tava na promoção. Peguei só um leite condensado, porque a gente já tem mais em casa e a gente quase não tá usando, então eu peguei só um. E aqui atrás eu peguei alho picado natural, que é essa pasta de alho. Eu gosto muito dela pra fazer comida. Depois eu vou lá pra trás, tá gente? Voltando aqui na frente, então. Tem queijo ralado. Aqui eu peguei alguns temperos. Eu não sou muito fã de usar tempero pronto, tipo sazon, caldo de galinha. Mas às vezes ajuda pra fazer a comida mais rápido e tal. Então esse daqui é um sazon de carnes, que é o meu preferido. Eu nunca fico sem ele. Mas eu não uso com tanta frequência também não, sabe? Eu uso, sei lá, às vezes uma vez a cada 15 dias. Eu quase não uso ele muito seguido, não. Aí eu comprei bicarbonato de sódio, porque eu preciso fazer umas receitas assim pra tirar mancha de roupa. E ele é muito bom pra isso. Granulado de chocolate, que às vezes é bom ter em casa, né? Às vezes a gente faz um bolinho diferente, alguma coisa assim. Quer colocar um granulado em cima. Nunca tenho em casa, então comprei pra ter. Aqui eu comprei tomilho. Gente, tomilho é algo que eu nunca usei na comida. Tomara que eu goste. Eu vou experimentar. E também comprei ervas finas, que eu amo e uso sempre. Não fico sem ervas finas em casa. Aí aqui eu comprei cravo da Índia, porque aqui em casa, gente, eu não sei se é a época, se é que tá esquentando. Mas tem tanto mosquitinho aqui em casa. E a gente viu, é, tipo, um espanta mosquito, assim, natural. Que você coloca os cravos da Índia dentro de um limão cortado ao meio, sabe? Então eu vou tentar fazer, porque aqui tem muito, muito mosquitinho. Aí a gente comprou esse suco Clyte aqui, gente, que a gente tem autorização do nutricionista pra tomar, porque ele é zero açúcar. Então entre esses e aqueles, né, Tang e tal, a gente usa esse, porque ele já vem doce, mas ele é zero açúcar, gente. É muito gostoso mesmo, assim, muito gostoso. Aqui, gente, comprei aquela polpa de tomate, que eu falei pra vocês que eu sempre olho os ingredientes, né? E aqui é só a polpa de tomate e o tomate mesmo, ó, ingredientes, polpa de tomate e tomate. E comprei também o extrato de tomate, que ele é puro, puro, puro tomate aqui, ó, ingredientes, tomate. Como eu falei, não gosto daqueles que vêm com amido, sal, açúcar, um monte de coisa, não gosto. Aqui eu comprei uma farinha de trigo. Aqui, ó, a gente tem um açúcar. Eu ia pegar um açúcar demerara, mas eu acabei esquecendo, então eu peguei só o normal mesmo. Esse arroz parborizado, parboilizado, parboilizado. Gente, eu juro que eu falava parborizado. Muito bom aprender. Parboilizado do tio João, porque ele não é nem o integral, mas ele também não é o branco. E eu sinto que ele fica mais soltinho pra fazer na panela. Aí, desse lado aqui, gente, eu comprei um macarrãozinho cabelo de anjo pra fazer sopa. E embaixo eu comprei uma massinha de lasanha, pra fazer lasanha. Aqui eu comprei Nescau. Aqui eu comprei caldo de carne e um caldo de galinha. Como eu falei, eu não uso sempre, mas eu gosto de ter em casa pra fazer uma sopa, pra fazer uma carne de panela. Eu acho que fica bom. Aí aqui, gente, comprei duas bolachinhas dessa Maxi Ovo Maltini, que eu e o Bruno gostamos. Comprei dois miojos, que também é algo que eu nunca como. Mas, às vezes, tipo assim, a gente tem, tipo, 10 minutos pra almoçar, não tem nada pronto. Às vezes, acaba quebrando um galho. Mas, tipo, gente, esses dois miojos, eu acho que vai durar seis meses aqui em casa. Sério. Porque a gente nunca come, mas, né, é bom ter pra quebrar um galho. A gente come esses daqui. Peguei dois torcidas, um de churrasco, um de queijo, que é um salgadinho, assim, pra fazer de petisco. E peguei duas pipoquinhas de manteiga de micro-ondas, que eu gosto de ter em casa também. Mas não é algo que eu estou comendo com frequência, porque, como eu falei, tô na reeducação alimentar. Aqui eu peguei um pingo douro, que eu adoro esse salgadinho. E comprei um biscoito de polvilho light, que tem 50% menos sódio. Aqui, gente, tem um cogate. Peguei esse daqui duplo, porque tava na promoção. Tipo, o individual tava nove, e o que vem dois tava onze. Peguei um coco ralado. Peguei uma batata palha, normal. E peguei uma dupla escova de dente, né, pra mim e pro Bruno. Mas eu uso muito mais do que o Bruno, porque eu arregaço escova de dente, cara. Assim, eu uso uma por mês, o Bruno usa uma cada quatro meses. Então, tipo, eu uso muito mais que ele. Pra cá, eu peguei esse shampoo para pelos claros. Na verdade, meus cachorros, ele nem tem o pelo tão branco assim, né. A pérola é mais branca do que o canela, mas eu comprei porque era o que tava mais barato. Falar bem a verdade. Os outros davam, tipo, dezessete reais, e esse tava doze. Aí, gente, tem aquele pato purifique, sabe? Tava onze reais. E esse daqui, da Pinho, que é do Bombril, que é uma marca que eu já conheci, eu gosto, tava quatro reais. Então, gente, a gente tem que pensar nessas coisas. Pinho Bril, ele é um limpador sanitário. Igualzinho aquele pato purifique. Inclusive, vem até com a cabeça torta, assim, ó. Aí, aqui, gente, de produto de limpeza. Eu comprei dois desinfetantes, que eu gosto de deixar dentro do banheiro, pra, tipo assim, você usa o vaso, e aí você coloca um pouquinho dele dentro do vaso, sabe? Comprei esse daqui de lavanda, e comprei esse daqui de limão. A gente já tem um lá no meu banheiro, que é um Pinho normal. Gosto sempre de, né, de ter um em cada banheiro. E aqui em casa, nós temos quatro banheiros. Então, haja desinfetante. Um desodorante pro Bruno, ele usa esse da Adidas. Não sei o que que eu já mostrei daqui, porque agora já esqueci, mas eu comprei um ketchup, duas maionese Hellmann's. E, gente, eu não sabia que esse negócio tava em falta. Como assim? Vocês sabem que óleo de soja tá em falta nos lugares? Aí eu comprei três, mesmo naquele preço de quase nove reais. Uma facada no meu coração. Mas eu tive que comprar, porque melhor ter do que faltar e não ter mais, né? Então, eu preferi fazer um estoque de três. Geralmente, eu compraria só dois. E, normalmente, eu pagaria três reais, né? Não nove. Meu Deus. Metade da compra foi aqui, ó. Só isso aqui foi metade da compra, do valor da compra. Brincadeira, mas olha, nove reais cada litro, pelo amor de Jesus. Comprei esse daqui, esse Veja, que eu gosto bastante. Ele tem um perfume muito gostoso, é Flores do Mediterrâneo. Eu gosto dos cheirinhos vermelhos e verdes, sabe? Os frasquinhos de cheiro verde, eu gosto muito. Mas não tinha grandão, só tinha os pequenininhos e ficava muito caro. Então, eu comprei... Meu Deus. Esse daqui é dois litros. Tava, tipo, onze reais, valia muito a pena. E ele é de Lavanda da França. Ó, ele é grandão, vai durar bastante. Que como a nossa casa é grande e é tudo piso, assim, ó. A gente acaba só limpando com esses cheirinhos, né? Comprei esse amaciante da Downy, que é o preferido do Bruno e meu também. Mas geralmente ele custa uns 33, 32 reais. E eu achei por 26, então valeu a pena. Na verdade, tinha uma prateleira dele que tava 26 e tinha outra prateleira que tava 27. Então, eu não sei se eu paguei 26 ou 27. Mas mesmo assim, valeu a pena. E eu vi, gente, indicação desse amaciante aqui da IP. Ele tem vários nomes aqui na frente. Eu peguei o Chico. Ele é da IP. Eu paguei, tipo, 5 reais em dois litros dele. E disseram que ele é maravilhoso. Se você já usou esse IP e você gosta ou não gosta, me conta aqui pra eu saber. E acho que, por último, pegamos... Eu peguei, na verdade, né? Duas Coca-Colas. Que a gente também tem em casa, mas não tá tomando com muita frequência por causa da reeducação alimentar. Então, gente, eu acho que é isso. Essas são as compras do mês. E eu vou falar pra vocês quanto que deu. Mas antes, chutem aqui embaixo. Pausa esse vídeo agora. Pausa. E me diz quanto você acha que custou essa compra toda. Quanto que você pagaria em todos esses produtos? Me diz. Já estou aqui com o ticket. Olha só. Bastante coisas. São 86 produtos. E eu paguei um total, gente, de... 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 Tchan, 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 tchan. 597,11. 597 reais por essa compra toda. E eu fiz no atacado. E eu acho que foi um preço ok. Eu acho que foi um preço... Inclusive, o nome do mercado chama ok. Então, eu acho que foi um preço, assim, dentro do normal. Não achei que foi muito barato, mas eu também comprei muita coisa. Mas também não achei que foi muito caro, não. A gente sempre fazia compras no mercado aqui perto de casa. Que eu sempre mostrei pra vocês. Só que, realmente, ele é um mercado mais caro. Só que eu nunca tinha achado um mercado que tivesse boas opções, como esse mercado tem. E que fosse mais barato, né? Então, eu achei, agora, o atacado. Eu fui no mês passado. Só que mês passado, eu comprei menos coisas. E aí, eu gastei 321. E foi, tipo assim, uma surpresa pra mim. Porque eu tava esperando gastar uns 500 reais. E eu gastei 321. Fiquei super feliz. E aí, por isso que eu quis voltar lá hoje. Só que, claro, eu comprei mais coisas dessa vez, né? E tinha coisas que estavam muito caras. Como é o caso do óleo de soja. Eu nunca imaginei pagar 9 reais no óleo de soja. Então, assim, só ele já foi 30 reais da compra. E coisa que não daria nem 10, né? Há um tempo atrás. Mas, enfim. Outra coisa que conta, também, gente, é a marca dos produtos. Por exemplo. Maionese, aqui em casa, a gente não gosta de outra, não ser Hellmann's. O ketchup, o Bruno só come da Rents. A Coca-Cola, a gente compra Coca-Cola. Não compra outra marca. Então, assim, o amaciante. Eu comprei o IP, mas o que a gente sempre usa, eu não abro mão, é o Downy. Então, assim, o IP custa 5 reais. O Downy custa 30. Então, essa é a diferença, sabe? É claro que se você comprar sempre das marcas mais baratas, a compra de mercado vai ficar mais barata. Inclusive, eu quero até tentar, numa próxima vez, comprar outro tipo de marca mais em conta, pra ver se a gente até se acostuma, né? Que nem, assim, o amaciante, por exemplo. A gente gosta muito do Downy, mas custa 30 reais, né? Eu paguei 27 ali, porque tava na promoção. O preço dele normal é 32, 35, até eu já vi. Não que eu compre por 35, porque aí eu já acho que é demais. Mas, tem essa opção do IP, que eu vi uma indicação de que ele é muito bom, e ele custa 5,90, gente. Então, eu achei que pode valer a pena. Me conta se vocês gostariam que eu fizesse uma compra de mercado um mês aqui pra casa, só com marcas mais em conta, pra ver se a gente consegue diminuir esse valor do mercado. Será que vai dar boa? Vou conversar com o Bruno pra ver se ele topa. Porque, claro, né, eu não como sozinha, então eu também preciso ter o aval dele. Porque tem coisas que a gente gosta específico, né, como eu falei. Maionese a gente não come outra, ketchup não come outro, amaciante não usa outro. Mas, quem sabe, a gente faz uma adaptação aí pra ver quanto que daria uma compra de mercado com produtos que sejam mais baratos, né? E não necessariamente o produto mais barato, ele é inferior, tá, gente? Não é isso. É porque são marcas que a gente já conhece, já está acostumado a usar e gosta muito. E é isso, espero que tenham gostado muito desse vídeo, gente. Me conta aqui abaixo se você achou que o preço está ok ou não ok. E quanto que você gasta em média aí de mercado na sua casa e pra quantas pessoas. Porque isso também conta muito. Aqui em casa sou eu e o Bruno, mas a gente vai receber visitas, né? Então, claro que eu comprei uns petisquinhos a mais pra receber visitas. É isso. Um beijo. Não deixa de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho de notificação. Deixa seu like e também me segue no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo.